e fala aí seus loucos da cabeça como é que vocês estão tudo de boas essa tá impossível de jogar esse jogo cara vou ensinar hoje vocês a jogar pegar Dima ou eu peguei hoje Dima 3 mas vou ensinar vocês como que você pega Dima com tanto hacker jogando cara porque tá impossível você jogar não dá não dá para você roxar você não sabe quem é hacker essa parte aqui ó tem no mínimo uns 15 a 16 Hacker bom então a meta eu vou ensinar para vocês agora eu sei que vocês pegam e eu já peguei uma grosa aqui no mapa do tesouro tô com o radarzinho e o mapa ilimitado eu posso usar quando eu quiser o que que você faz você pega o mapa e fica olhando o radar se tiver alguém casa deixa seu mapa quieto soma no mundo pega um carrinho vaza no mundo fica fora da seita eu tô usando três habilidade tô usando do Max full da Kelly full e do Ford full então eu uso o kit médico rápido corro rápido e aguento bastante a seita tá então eu fico escondido na seita até chegar no final como tem muito hack então chega na primeira seita só tem 20 mil só que nem agora aqui ó vai fechar a primeira se fechou a primeira seita agora tem 20 mil só entendeu só tem 20 cara então aí morre muito rápido é um matando o outro é um bando de nuvens não sabe jogar instalar aqui mas por um lado você ele te ajuda porque você fica no top 10 todas as partidas que você souber jogar então não adianta você ruxar você viu um carinha e outro velho o gelo o gelo você tem que ter pelo menos um gelo tem que ter tem que ter um gelo você viu um carinha joga ele corre joga ele corre mas corre muito se esconde e não atira de modo algum você atira no caso você não enquanto você não descobre se ele é ou não um hack tá então você pega um carrinho pega alguma coisa se esconde ele corre muito pode ficar sem arma sem nada fica fora da seita mas não atire ninguém porque você dá um tiro no caso não sabe se ele é rápido ou não o que tá mais tendo aí é o hack do hs o hack dos caras que corre muito e sai pulando é um canguru vai tava por uns três metros assim se você tem ideia os caras pulos um gelo já tem de altura com os caras pulo entendeu então não atirem ninguém só se esconde e agora aqui eu não tenho mais onde se esconder então que eu fiz peguei um carrinho a picapinha que é fechada é mais difícil de atirar ninguém então que que eu fiz peguei a picapinha então correndo ao peça aqui ó pegando levei um tiro nela eu vejo que ela tá quase explodindo um vaso no mundo pega o do carro e ficou igual besta você já tô no top 19 aqui ó eu matei ninguém ainda cara mas nem atirei ninguém ó primeiro primeiro abaixo meu eu peguei alguém tá vendo eu vou ficar no top 10 ó top 18 não ficar no top 10 já vou ter marcado então já vou ganhar bastante ponto aqui agora provavelmente eu vou mudar para o tipo de matriz tá eu tava acho só que quatro pontinhos só para mim passar por uma 3 você tem gelo aqui que eu tô com um só pode em gelo cara a minha sorte olha para você ver ninguém matou até agora ó eu não preciso mais ficar se preocupando com um capacete coletivo 4 sem não adianta que não adianta mais tá nem nem pode estar com capacete 3 colete 4 blindado não importa eles é dois tirantes de mata tá então não preciso se preocupar com o último é só gelo mesmo e acabou eu não ficar correndo aqui igual besta e eu tô até feliz que eu para mim não ia me matar ninguém nessa partida eu matei atropelada aqui para mim é uma covardia eu gosto de ficar atropelando de carro é isso aí nós carro é uma bosta fica girando não escrito top 17 falta pouco morrer ainda falta 7 não morrer para mim ficar no top 10 ó tem um carro abandonado ali tem alguém certeza ó tá mandando ali olha que carro ruim velho fica derrapando e olha já levou um tiro no carro se não deveria ter acontecido e eu acho que agora no final aqui já não sobrou mais nenhuma rádio porque geralmente já quando eles ativam no carro é um tiro só o cara explode igual o gelo dá um tiro no gelo o gelo explode e provavelmente se tiver algum raque está de carro também porque diabete ali se aplicar fosse rápido já tinha matado da guarita também se ele fosse a ferida matado o 2 da guarita que ele tá atrás da árvore não é rápido isso eu já sei e agora ele tá ali na direita três carros aqui cara ó nossa agora eu vou morrer então você pegou o carro de sorte cara também não é raque se fosse a que teria fugido e eu acho que esse é o cara que tava da árvore é isso aí galera você quer pegar bem só nessa parte nessa temporada tá provavelmente vou pegar mestre vou pegar mestre por causa dos outros aqui por causa disso entendeu eu fico escondido fechou a primeira save só tem 20 cara então se você ficar escondido mais um pouquinho você fica no top 10 mesmo sem querer ó podia ter que pegar mais um que eu errei entendeu então é isso aí cara ó agora eu atropelo esse carro é muito ruim nossa agora fideu vou morrer o cara se ainda bem jogou aqui ó olha matou o cara esmagado o meu carro agora já era agora tem que pegar outro carro e esse já foi bom eu vou segurar as pontas aqui o cara agora fideu ai merda olha só aí morre morre nossa senhora não fui atropelado velho e eu não tô vendo nem eu nem eu com nem vida minha quer eu sei lá que quando já que aconteceu agora segundo ou sei lá e porque o cara até pelo nós dois eu e o outro o outro morreu eu não e nem tomei dano cara amou lá outro em baixo que loucura agora vou ficar aqui até eu já tô no top 10 que eu tirei a parada então top 10 top 6 matei um então provavelmente eu vou para ir com o de uma três tá é isso aí ó você quer aprender é isso aí fica escondido que não atirem ninguém não atirem ninguém fica escondido até o top 10 fica escondido não importa se você matar alguém ou não não importa se vai pegar o mapa do tesouro não importa pegar esse carro agora que tá mais bonita e tentar ficar pelo menos um top 4 e top 3 vai ficar ruim e para que esse carro faz isso cara pega esse carro da volta suando cara não consigo dirigir direito a gente tá tudo suando agora eu morri passei não consegui cadê o jeito cadê o gelo não consigo deixar o gelo não as mãos tá suando errei o estilo ó aquele cara de jipe velho não é possível olha olha ele morre trinca morreu se vai me atrapalhar na hora de sair daqui agora por aqui eu não posso sair ou dois abate top 4 hoje ele vai dar uns danos em ali tô tranquilo agora vou ganhar bastante ponta cá tô bem feliz já de uma três já certo estou ativando quem que ela tá atrás do carro lá para mirar o carro aí eu que merda eu vou morrer oi nossa não sai do carro velho peguei até isso peguei é isso aí galera se inscreve no canal quando for inscrito em valeu a dica aí obrigado